Música Começa mais um Curto Circuito Fora do Eixo O programa que traz aí a novidade da cultura independente do Brasil inteiro Programa que é feito colaborativamente com blocos produzidos por coletivos que estão espalhados por aí Do norte ao sul do país Aliás, sul é uma novidade, eu nunca tinha participado de nenhum coletivo do sul do Curto Circuito E dessa vez o coletivo Alona de Londrina vai estrear Vamos acompanhar o vídeo que eles produziram pra gente Música Música Uma cidade que existe em sete festivais Dois de músicas, que é o Festival de Música e o Demossul Um de cinema, que é a amostra de cinema Um de teatro, que é o Filo, que está acontecendo Você tem o Festival de Dança Você tem o Festival de Literatura Que inclusive é a Vila Cultural da onde a gente está falando Que é o cemitério de automóveis que produz o Londrix Que é o Festival de Literatura Você tem a amostra de circo Então assim, uma cidade que tem toda essa diversidade de manifestação artística Isso reflete no dia a dia da cidade Quer dizer, a cidade existe produção cultural diariamente Não acontece só no final de semana Ou não acontece só em uma ou duas vezes por mês Ela acontece diariamente Você tem bares na cidade Que tocam dez bandas por dia Isso de segunda a segunda Não estou falando de final de semana Você tem um circuito de shows internacionais Que não começou ontem Vem de dez anos atrás Desde a produtora Madame X Que começou a trazer as bandas para Londrina O próprio Festival de Monsul Que trouxe uma de Hany Trouxe banda francesa Já trouxe banda argentina O Coletivo Alona surgiu em março de 2008 Com a junção de... A união de produtores culturais e artistas Para trabalhar suas próprias produções Suas próprias produções culturais E tentar movimentar também Ajudar a movimentação da produção cultural da cidade Aqui de Londrina E dentro desse tempo Nós já trabalhamos com algumas ações Que já eram consolidadas No Festival de Monsul Que foi uma das ações Que ganhou um trabalho a mais Nesse ano de 2008 Com a junção também Do pessoal de teatro Tanto a produção também técnica do festival Junto com esse grupo A Alona também realizou no início do ano O Festival Grito Rock Que foram dois dias de evento Onde bandas locais E de outras regiões do país Vieram tocar Aqui em Londrina Além dessas ações A gente também está produzindo um documentário Que leva o nome da nossa associação O documentário se chama Cena Londrina Que conta a história da música Londrinense A partir da década de 60 A gente também tem a Vila Cultural Que é outra ação Apoiada pelo Promic Que é o Programa de Incentivo Na Cultura aqui da cidade E essa Vila Cultural É uma tentativa De produzir O maior número de manifestações culturais Artísticas aqui na cidade E difundir a cultura Principalmente com um enfoque muito grande Nas escolas públicas Mas a grande ideia É formar uma rede de produção cultural na cidade É que as pessoas, artistas Enfim, pessoas que se identificam De alguma forma com a arte Se aproxime da lona E se aproprie do espaço E da nossa proposta de trabalho A fim de que a gente possa realmente Ampliar o acesso à cultura na cidade E fazer intercâmbio com outros pontos de cultura Locais e nacionais O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu também, pegou o telefone, ligando, 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 aí eu falei com a Letícia na internet, aí fiz uma amizade com ela, fui lá em MSN e acabou fechando o mesmo show. E tem coletivo lá? Tem, né? Um coletivo ajudou pra caralho a gente também. A gente ajudou muita gente por lá. Gabriel lá, Caçapa. Laura Morgado. Todo mundo lá ajudou gente pra caralho e por aí vai. Por aí vai. Estamos aqui. E aí, eu vou lá e 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 E a banda é muito contenta, senhor. A banda tem 7 anos. A gente tá desde dezembro, então quer seis meses. E agora vocês estão voltando com a nova integrante. Com a nova integrante e o novo integrante. E é o primeiro show de vocês? É o primeiro show e vai ser maravilhoso. Rock'n'Roll na velha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí